A polícia investiga o caso de um corpo encontrado na manhã dessa quinta-feira às margens da BR-381, próximo ao bairro Turmalina, em Governador Valadares. Aí, ó, nesse local aí, ó. Nesse local, exatamente. É. Os indícios apontam que a vítima pode ter sido assassinada. Miguel Brás e Flávio Mota estiveram no local, acompanharam esses primeiros trabalhos policiais e, claro, as informações que já se sabe, eles trazem aqui nessa reportagem. Pode balançar. Foi nesta entrada de um depósito de entulhos às margens da BR-381, em Governador Valadares, que o corpo foi encontrado por pessoas que passaram pelo local. Equipes da polícia militar foram acionadas para registrar o caso e começar as apurações a respeito da ação criminosa. A equipe deslocou até o local e realmente constatou um indivíduo do sexo masculino. A princípio, aí, um andarilho. Não há condições, por enquanto, de identificá-lo. Estamos aguardando aqui a chegada da perícia, da polícia civil, para fazer o serviço deles, né? Identificação e confirmação aí da provável causa-morte. A princípio, a vítima tem ferimentos graves na cabeça e não temos ainda condições de informar em que horário, aproximadamente, que aconteceu o possível homicídio. A pessoa encontrada morta pode ter sido assassinada. Isso porque, de acordo com a polícia militar, a vítima apresentava ferimentos na cabeça. A suspeita do crime de homicídio ganha força porque, ao lado do corpo, foi encontrada uma pedra com manchas de sangue. Tem ali uma pedra, né, aproximadamente, de tamanho de um paralelipípedo que pode ter sido utilizado aí como arma do crime, né? Haja vista algumas, visualmente, né, dá para ver algumas manchas de sangue nessa pedra e está muito próximo da cabeça da vítima. O local foi isolado pela polícia militar. A polícia civil realizou uma análise, periciou o corpo e fez outros levantamentos que vão indicar a dinâmica do caso e determinar a causa da morte. A PM pede o apoio da população caso saiba de algum detalhe que ajude nas investigações. Qualquer pessoa que tiver algum conhecimento a respeito desse fato pode fazer contato através dos canais de comunicações oficiais da PM, né, que é o 190, não há necessidade de se identificar, ou o 181 também pode fazer aí uma denúncia anônima que ela será devidamente apurada e investigada. É quem tiver informação, como bem disse o Miguel ali, até o policial falando na reportagem, né, mandar para o 181 o disco de denúncia unificado e também o 190, né, não precisa, em ambos os casos, identificar aí a sua identidade, não precisa falar quem você é, de onde você é, mas talvez você veja alguma coisa aí, né, algum movimento, uma moto que tenha saída, e saiu uma moto, eu consegui anotar essa placa, um carro que passou por ali, tinha um carro mais cedo parado, essa pessoa estava com determinada pessoa, com a roupa assim, sem a sala, tudo, tudo, tudo que se souber, tudo que se souber.